Programa VIP, oferecimento, Unimed, mais vida em seus planos, Bio-Estratos, a força da natureza, Bifê Leila Maluf, um menu de sensações pra você, Nacion, a sua concessionária Peugeot em Cuiabá, e Terra Selvagem Golf Club, esporte e lazer com qualidade, a 20 minutos de Cuiabá. Música Olá, e no VIP 12 você confere o lançamento do livro O Que Foi Que Eu Disse Mesmo, e o show da banda Atores, e convidados, não sai nem não, que eu passo já já. Música Música E agora nós estamos aqui no lançamento do livro O Que Foi Que Eu Disse Mesmo, e eu estou ao lado do André, que é da banda Atores, e da Carla, que além de companheiríssima, é publicitária, ajuda em todos os projetos. Agora, esse O Que Foi Que Eu Disse Mesmo, eu achei o máximo, porque é essa frase que todo mundo já disse um monte de vezes. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce sabendo tudo, né? A ideia do livro surgiu mais ou menos dessa maneira, às vezes quando eu era músico eu cometia muitos erros, imaginar que baixa era a guitarra, fazia um monte de confusão, então às vezes a gente passa por isso. Se você começa numa engenharia, por exemplo, você não sabe, ou você tira a sala de você mesmo há quatro anos atrás. Então, o que foi que eu disse mesmo? Naquela época era uma concepção na memória, hoje, depois que você aprende a conviver com a situação, com a profissão, torna-se uma coisa mais comum, né, pra você. E vocês foram pegando histórias reais e anotando em papelzinho e tudo se passou em uma loja. Conta pra quem não sabe. É, foi uma loja que eu trabalhei durante quatro anos, na Letras e Músicas, e vários amigos que trabalhavam comigo lá, a gente, todas as brincadeiras, as coisas mais engraçadas que a gente falava, a gente anotava num bloco, o bloquinho ficou todo despedaçado. Durante quatro anos, ele quase me emendava as folhas com durex pra ele resistir aos quatro anos. Aí, recentemente, eu falei, vou fazer um livro disso aqui, todo mundo tirava a sala, nem eu mesmo acreditava que fosse fazer. Aí, agora, tá aí a realidade. Ela ajudou pra caramba no teu projeto, apesar de ser seu, você tá sempre ali, não é? É porque é o seguinte, quando ele fez esse projeto e foi aprovado, ele foi um SUS, como ele mesmo disse, né, ele nunca imaginou fazer esse livro. Daí, chegou, e aí, como é que vai ser a capa? O que você vai colocar? Como vai ser a ordem? Ele não sabia nada. Daí que a gente foi tendo ideias de colocar ilustrações e outras coisas, pra ficar o projeto final. Ela reuniu o pessoal que ela confia, que também são publicitários, e eu fui na deles. Realmente, até hoje, eu não sei o que eles fizeram. Eu gostei, gostei muito do resultado final. E você tem alguma piadinha, assim, que te marcou mais, que você lembra que foi a melhor pra você? Ah, são inúmeras, né? É difícil eu lembrar, assim, porque são tantas que a gente lê, relê, relê, todas são especiais. Eu gosto, especificamente, daquelas que foram feitas em ilustrações. O pessoal das agências escolheram as ilustrações, que eram ótimas, as charges, que eram muito engraçadas. Tem até uma que o cliente entra na loja e pergunta se tem saxofone. Aí, o rapaz que desenhou o vendedor pensando num saxofone, uns peitos, assim. E também manda coleirinha pra um instrumento, e ele passa se puxando. É, tem uma também interessante, que ele chega e pergunta se tem violão, só que ele não quer com aquela linha de pescar. E o vendedor imagina um violão pescando. E como é que faz pra comprar? Já foi aprovado, inclusive, você tava falando. O livro já tá... foram feitos dois mil exemplares, eles já estão todos comigo. Ainda não estudei a distribuição. Eu tô vendendo aqui hoje, que é o lançamento, e posteriormente eu vou colocar, pretendo colocar nas livarias. As livarias, assim, as mais tradicionais, né, de Cuiabá e Vazagrande. Agora, André, que solzão que é esse? Pois é, a ideia de fazer esse show veio no paralelo em relação ao livro, né, porque era um projeto antigo da família, reunir vários artistas, estudar, reunir os artistas especificamente para esse show. A gente recebeu músicas no repertório que ninguém toca. Nem nós, nem a Trid, nem o Marcos Galvão, nem o Renato. A gente se reuniu pra fazer música especificamente pra esse show, e ficou muito bacana. A gente vai começar o show com a Atres, porque foi difícil de montar o show, foram dois anos montando esse show. Começar o show com a Atres, a Atres vai fazer meia hora de show, e aí vai entrar as participações, onde a gente vai começar a mostrar o que a gente ensaiou junto. Então vamos conferir um pedacinho desse show. E agora comigo tá o Renato José, que é amigão do André, e além de tudo canta, solos. Você é o único solo que tá aqui, não tá nervoso não? Não, não, é o seguinte, na verdade, eu o André considero assim, meu irmãozão já, né, quer dizer, a família, eu me, vamos dizer assim, que eles me adotaram, né, que eu cheguei aqui e tal, em poucos, poucos integrantes da minha família e tal, então a família meio que foi, eu fui infiltrando assim nessa família aí, que é muito legal, é um trabalho massa. Fiquei contente pra caramba ter recebido o convite, pra fazer participação, e contente também pelo livro, tá, que ele já cogitava isso há muito tempo, né, preparar, tava preparando esse trabalho há muito tempo. Quatro anos é um bom tempo de trabalho. E eu achei o máximo, o jeito, a elaboração, desjuntando, papelzinho. Foi muito bem criativo, né, foi muito, pô, eu gostei demais, foi muito legal mesmo. São coisas reais, né, coisas do cotidiano. Não, é, até às vezes pode parecer que não, né, porque tem alguma coisa, mas não, é real, totalmente real. E vocês cantam, cada um canta em estilo diferente, cada dupla canta em estilo diferente? É, eu, no caso, é, eu faço barzinho aqui em Cuiabá, né, já, eu cheguei em Cuiabá tem cinco anos, mas essa área de bares aí vai fazer três, eu tô tocando em bar. Então, eu, mais estilo pop, MPB e tal, mais pra bar, né. E a banda Tríade, ela tem um segmento de pop e rock e tal, né, a banda Atros é um som legal também de rock. E o Marcos Galvão, que também foi entrevistado, ele faz também o mesmo trampo que eu, bar, tal, MPB, pop, né. Então, a gente tá caminhando por aí. Na verdade, a gente gosta também do mesmo estilo de música, né, a gente pode até trabalhar com outro, mas sempre tem aquela de boa qualidade que chama a atenção da gente.